A Pitta é muito sensível à luz e a luz é, talvez, a melhor forma de terapia sutil para a vida. Ok? Som e cristais é muito bom para a Vata, mas para a Pitta o canal mais aberto, provavelmente, é o luminoso. Som e cristais para a Vata. Isso. Tem mais chances de dar mais resultado rápido, é isso que eu quero dizer. E para Pitta é cores? Cores. Pitta é um cara que gosta de uma vida mais simples e pragmática. Cores, nada de frescor. E o Cafa? Cafa vai ser aromaterapia, principalmente. Tudo bem? Sim. Então vamos fechar os olhos. Toma uma respiração. Cha- banana e das ощubo thermals. 美 package? O O A Hemp está com uma respiração. Sim. Seja ezo. Suuu... Y мех Ol Tome consciência do seu corpo. Inspira. Inspira. Tome consciência da sua respiração. Respira. Tome consciência do ambiente. Permita que a sua mente venha para cá nesse instante. Som. 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 Tome consciência da base da sua coluna. Respira. Respira. Som. Na base da sua coluna, deixe que dentro de você haja uma expressão da frequência vermelha. Apenas deixe que a sua mente esteja vermelha na base da sua coluna. Dentro de você. Um efeito mais forte pode ser um vermelho mais intenso. Se esse vermelho intenso ficar demais para você, pode ser um vermelho suave. Apenas deixe uma sensação interna de vermelho na base da sua coluna. Som. Am. Se você preferir, pode deixar a figura geométrica de um quadrado vermelho na base da sua coluna. Som. Veja como você se sente nesse momento. Veja se alguma coisa eventualmente aconteceu no teu sistema. Se não aconteceu, se não aconteceu, tudo bem. Inspira. Respira. Experimenta aqui a sua consciência agora. Vá para alguns dedos abaixo do umbigo. A região do seu baixo ventre. Inspira. Respira. Dentro de você. Permita surgir uma cor laranja. Nessa região. A região do baixo ventre. A região do baixo ventre. Som. Am. Som. Am. Se você achar confortável, pode deixar que haja uma figura geométrica de uma lua pequena, com a parte cheia dela para baixo. Como se fosse uma lua crescente, só que ela é virada para cima. E laranja. O laranja pode ser bem firme, intenso. Se isso ficar um pouco demais para o seu sistema, pode ser um laranja mais suave. Som. 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 Ox. 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 Inspira Inspira Veja como você se sente neste momento Veja se há alguma mudança, alguma percepção Inspira 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 Sol Mais uma vez, se você observou algo ou não observou nada, tudo bem Desde que a sua consciência se mova para uma região um pouco acima do umbigo Alguns dedos acima do umbigo Desde que dentro de você venha uma cor amarela Sol Deixe a sua mente apenas nessa cor amarela Sol Sol Se você quiser permanecer apenas com a cor amarela, permaneça Se você eventualmente quiser um triângulo de barriga para baixo Apontando para baixo esse triângulo Nessa região bem amarela Veja que esse triângulo esteja amarelão 향o Hora Ante calendão Se você quiser Karate Inflip A amarela pode ser mais ou menos intenso. Respira e observe como você se sente. 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 Em vez de esmeralda. Respira e respira. Respira e repira. E esqueça que esses sentimentos verdes se espalhem pela região cardíaca. A forma geométrica aqui pode ser uma forma de expansão, para o centro e para a periferia, verde, se espalhando por todo o corpo. Um verde profundo, esmeralda. Um verde profundo, esmeralda. Observe como é que você se sente neste momento. Veja aí se tem algo que se passa ou não se passa e tanto faz. Veja que agora a sua consciência se aproxima da região da garganta. Sol. Am. Deixa que venha um azul bastante profundo, oceânico, nessa região da garganta. Permita que esse azul se manifeste de dentro de você. Sol. 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 Se quiser, uma forma geométrica, um círculo vazio, emanando azul. a borda emanando sol respira respira caso tenha vivenciado qualquer coisa ou não tudo bem sol amém deixe que agora sua consciência vai para o centro da testa um pouco acima das sobrancelhas magna chakra com a cor violeta um violeta profundo e divino ele pode ser mais brilhante ou mais suave dependendo do que te parecer internamente mais saudável verdadeiro nesse mundo deixe que essa cor violeta brote de você nessa região e vai em cada selva do seu corpo vai partir do sexto agne chacra respira 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 nesse momento permita que haja apenas a cor sem nenhuma necessidade mais de forma violeta banhando o seu sistema partidário e natural qualquer sensação agradável, desagradável deixa ela atuar deixa o prana se mexer como ele precisar o prana é a expressão do divino e ele está cuidando de você inspira respira som aos poucos deixa que essa violeta vá se transformando suavemente num prateado no topo da cabeça fluxo de energia prateada a partir do topo da cabeça permeando todo o sistema pulsando a vitalidade respira 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 pul onze as som vol d or Aum 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 Legenda Adriana Zanotto